Olá, infante 2, tudo bem? Vamos para mais uma meta da semana, vamos trabalhar algumas palavras que tem a letra F F de foca, olha a letra F, tá? Então nós temos aqui a foca, faca, fogo e fita Esses desenhos você tem na sua atividade que nós vamos acrescentar aqui embaixo, tá? Você pode olhar nesse desenho de cima e na palavra embaixo para estar escrevendo essa, nessa atividade aqui dos quadrinhos, tá bom? A Pro vai colocar a escrita, vocês vão escrever, tá bom? Vamos lá? Ó, aqui foca, faca, fogo e fita Nessa linha você vai colocar a letra inicial Inicial, começa foca, qual que é a letra inicial? Foca, letra F Vamos escrever F Quantas letras tem a palavra foca? Você vai contar, ó, uma, duas, três, quatro e colocar aqui, ó, o número quatro Mesma coisa, faca Vamos colocar aqui, escrevendo faca, ó, faca Faca, você vai colocar a letra inicial neste quadrado E neste quadrado você vai contar quantas letras tem a palavra faca Uma, duas, três, quatro Faca começa com letrinha F Você escreve aqui Fogo A letra inicial de fogo A letra inicial de fogo A letra F Escreva a letra F aqui e conta as letras Uma, duas, três, quatro Coloca o número quatro aqui Tudo isso vocês vão escrever, tá? Fita Qual é a primeira letra? F Escreva a letra F aqui, né? De quadrado E neste você vai contar Uma, duas, três, quatro Quatro letras tem a palavra fita Tudo bem? Aqui, foca Como tá escrito, vamos colocar aqui, ó Foca Você pode estar pintando, né? Caprichando na pintura dos desenhos Tudo bem? Até a próxima atividade Um beijo